Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Encosta a mão na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, relaxado natural Sucessada, 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 sucegue, se bate o pau Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Mas e se... É um incêndio e seu pau é o extintor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto